Descobri que pode ser tão diferente com você Não se pode suspeitar dos seus caminhos Sempre é tempo de viver uma nova história e escrever O Deus que não cansa de me surpreender Tu és a razão do meu respirar O som que eu busco é pra te fazer sorrir Que a cada estação eu quero passar Descobrindo a beleza de contigo andar Tu és a razão do meu respirar O som que eu busco é pra te fazer sorrir Que a cada estação eu quero passar Descobrindo a beleza de contigo andar Descobri que pode ser tão diferente com você Não se pode suspeitar dos seus caminhos Sempre é tempo de viver uma nova história e escrever O Deus que não cansa de me surpreender Tu és a razão do meu respirar O som que eu busco é pra te fazer sorrir E a cada estação eu quero passar Descobrindo a beleza de contigo andar Tu és a razão do meu respirar Tu és a razão do meu respirar O som que eu busco é pra te fazer sorrir Que a cada estação eu quero passar Descobrindo a beleza de contigo andar Descobrindo a beleza de contigo andar